E é isso ai, seus wutubeiros A gente está quase chegando aqui Olha aqui, olha Olha essa aqui, olha Olha, tem um estoque aqui, olha Estou aqui com uma placa de páreo, não era para os amigos antes A gente está chegando aqui Em uma quarta de milho, turn right on Hanson Street Por supostamente Você nessa rua aqui, olha Extrubidor Está subidinha do meu fio Existir uma eco Um caminho gigante E olha aqui A gente está chegando em cima O que é a rito aqui? É tudo bem, olha Que está tudo bem Claro que não é Sejam bem ao mesmo tempo Viva Vamos lá É tudo bem Vamos lá Vamos pra gente Deixa o parou Vamos lá Pra gente Vamos lá Viva Vamos lá Vamos lá Vamos na periferia aqui do Fort Myers, em Flórida, todo o Brasil ferfeito, caralho. Vamos na periferia do Fort Myers, em Flórida, todo o Brasil ferfeito, caralho. Vamos na periferia dos caminhos do Fort Myers. Vamos na periferia dos caminhos do Fort Myers. Vamos na periferia dos caminhos. Vamos na periferia dos caminhos do Fort Myers. Vamos na periferia dos caminhos do Fort Myers. Vamos na periferia dos caminhos do Fort Myers. O que é que vai vir atrás do caminho? Essa é parecinha É isso ai, chegamos aqui na entrega O projeto aqui é complicado de dar ré, mas beleza Um pouco mais filmo mais aqui